Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma atividade. Hoje, a nossa letrinha é a letrinha D. D de dente. Falando em dente, vocês estão escovando o dentinho direitinho? Muito bem! Não podem esquecer. Tudo bem? Vamos, então, começar a fazer a nossa atividade com a letrinha D. Nós vamos fazer o D de mãozinha dada. O D com a letra cursiva. D maiúsculo e D minúsculo. Para essa atividade, você vai precisar de lápis e borracha. Eu vou fazer a minha caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Vamos começar? Vou dar um zoom para vocês conseguirem ver. Letra D É um pouquinho diferente a letra D, não é? Prestem bastante atenção. Vamos passar por cima do pontilhado. Começando lá em cima, você vai descer, vai fazer uma bolinha, vai virar, vai fazer uma curvinha, vai subir e fazer uma voltinha. Essa é a letra D maiúscula. Vamos fazer mais uma vez. Coloca o lápis lá em cima, perto da ponta da outra letra D. Desce, faz uma voltinha, vira e sobe. Chegou lá em cima, você faz uma curvinha. Essa é a letra D maiúscula na letra cursiva. Vamos fazer mais uma vez? Desce, faz uma bolinha, vira, sobe e faz uma voltinha. De novo, desce, faz uma bolinha, sobe e faz uma curvinha. De novo, desce, faz uma bolinha, sobe e faz uma curvinha. Prestem bastante atenção no movimento. Desce, faz uma bolinha, sobe e faz uma curvinha. Viram? Continuem praticando. Agora, na linha de baixo. Desce, faz uma bolinha, sobe e faz uma curvinha. Vamos mais uma vez. Desce, faz uma bolinha, sobe e faz uma curvinha. Estão conseguindo? Vamos praticar que a gente vai fazer cada vez melhor. Desce, faz uma bolinha, sobe e faz uma curvinha. Vamos mais uma vez. Desce, faz uma bolinha, sobe e faz uma curvinha. Excelente! Agora eu vou deixar você terminar a linha sozinho. Você faz o seu e faz o seu e eu faço o meu. Vamos, você consegue! É só praticar e não desistir. Está ficando lindo! É assim mesmo! Cada vez a gente fica melhor. Vamos agora fazer a letra D minúscula. Primeiro vamos passar por cima dos pontinhos. A letra D é parecida com a letra A, só que o tracinho dela é bem grandão. Vamos lá! Faz a bolinha, sobe e vai lá em cima. Desce no mesmo lugar e puxa uma perninha. Viram? De novo! Faz a bolinha, sobe, desce no mesmo lugar e puxa a perninha. Mais uma vez. Faz a bolinha, sobe, desce e puxa a perninha. De novo! Faz a bolinha, sobe, desce e puxa a perninha. Mais uma vez. Faz a bolinha, sobe, desce e puxa a perninha. Vamos de novo! Faz a bolinha, sobe, desce e puxa a perninha. Vamos! Bem devagarinho. Faz a bolinha, sobe, desce e puxa a perninha. Viram? É fácil! É só praticar! Agora, vocês vão fazer sozinhos. Vocês fazem o de vocês, eu faço o meu. Um, dois, dois? Tchau! Oh! Eu já estou terminando. E o de vocês está ficando lindo. Vocês estão de parabéns. São todos muito esforçados. Assim vocês vão conseguir fazer todas as letras. E vão chegar cada vez mais longe. Parabéns, crianças. Eu vou dar mais um tempinho para você terminar. Pronto. Agora vamos colocar o nosso nome. Eu faço o meu. Você faz o seu. Não esqueçam de escrever o sobrenome. Prontinho. Pede ajuda para um adulto e coloca o dia em que você está fazendo essa atividade. Tchauzinho, crianças. Foi muito bom estar mais um dia juntinho com vocês. Até a próxima aula. Tchau.